Olá meus amores, hoje eu estou trazendo para vocês esse sabão em barro, gente parece sabonete mas é sabão, esse sabão é feito de Ajax vermelho, gente ele é maravilhoso, super cheiroso, bem durinho ele é um sabão multiplicado, mas é maravilhoso, então se você já está gostando dessa receitinha já vai deixando seu joinha, se não for inscrito no canal já se inscreve, tá bom, comenta, compartilha e bora lá para a receita? Bom amores, para a nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de dois sabão da IP desse flores e frutas, tá bom, vermelhinho, cortadinho, o meu já está aqui cortadinho na panela vamos precisar de 400ml de Ajax, Ajax vermelho, ele também é de frutas vermelhas, tá bom 400ml desse Ajax, 50ml de detergente vermelho, se você não tiver detergente vermelho você coloca Lauril, 4 colheres de açúcar, 500ml de água e 50ml de álcool para começar nossa receitinha nós vamos dissolver o nosso sabão no Ajax e no detergente vamos ligar o fogo e colocar o nosso sabãozinho aqui para dissolver, tá bom enquanto o nosso sabãozinho aqui está dissolvendo no Ajax e no detergente eu vou colocar essa água aqui para ferver, tá enquanto ela ferve o sabão dissolve bom amores, agora eu vou colocar as 4 colheres de açúcar e os 500ml de água fervendo e os 500ml de água fervendo agora vamos deixar ele dissolver todinho, tá e depois a gente volta mexendo com cuidado para não levantar muita espuma vamos deixar ele aqui dissolvendo daqui a pouco eu volto com vocês quando ele já estiver todo dissolvido, tá bom gente? então até daqui a pouco mais bom amores, já está quase todo dissolvido vamos ver que falta bem pouquinho se começar a subir você apaga o fogo ou abaixa no meu caso aqui quando sobe eu tenho que apagar e aí depois que abaixa a espuma eu acendo o fogo de novo até dissolver todinho, tá gente? agora eu já vou começar a colocar, pegar as forminhas gente, eu vou usar essas forminhas aqui mesmo sendo sabão para ficar bem bonitinho, né? sem nada demais bom amores, agora eu vou desligar o fogo um pouco porque nessa fase já está praticamente todo dissolvido eu vou colocar 50 ml de álcool, tá normal, pode acontecer tenham cuidado, tá coloquem com cuidado mexam com cuidado 50 ml de álcool agora eu vou ligar de novo o fogo para terminar com esses restinhos aqui, tá? vocês podem fazer em banho-maria também, gente porque aí é melhor eu faço assim porque esse foguinho aqui ele é baixo, né? mas se vocês quiserem colocar no banho-maria é bom também, não tem problema nenhum se quiser esperar também dissolver tudo para colocar o álcool, pode fazer, tá? eu gosto de colocar assim o álcool porque o álcool ele ajuda a deixar, a dissolver o restinho de sabão que tem se você quiser colocar um corante para reforçar, pode colocar eu tenho aqui um vermelho alimentício vou colocar umas gotinhas só para fortalecer o vermelho para não ficar rosa, tá, né? porque assim não está arriscado ficar rosa também não vou exagerar porque a pessoa que tende a exagerar na cor não é essa a intenção do sabão, né? agora eu vou desligar o fogo empurrar ele para lá, né? puxar para cá empurrar ali vamos dar uma esfriadinha nunca coloquem na forminha tá? o produto quente porque senão além de derreter as forminhas você corre o risco de derreter e também de criar líquido se criar líquido fica difícil, né, gente? estraga seu produto então é melhor esfriar um pouco primeiro para tirar a espuma vocês borrifem algo aqui, ó que ele que a espuma baixa todinha você pode fazer também quando estiver colocando na vasilha, né? se você quiser colocar uma colher de bicarbonato pode colocar mas eu não vou colocar mas é opcional só que vai clarear um pouco mais o sabão, tá? eu não vou colocar porque ele vai endurecer sem ter necessidade vou passar para essas vasilhinhas aqui, ó essa vasilhinha aqui ele esfria mais rápido agora eu vou colocar nas forminhas primeiro de silicone tá? que as forminhas aguentam gente, vai ficar tão lindo esse sabão vai ficar parecendo sabonete e agora vamos deixar esfriar endurecer e quando estiver pronto eu volto mostrando o resultado para vocês eu vou deixar aqui do jeito que está bom, amores estamos de volta vamos tirar o nosso sabão parece sabonete mas é sabão gente, que lindo que ficou olha ó, bem durinho tá? claro que lembrando que é um sabão multiplicado e aí e aí e aí Tchau, tchau. Prontinho. Agora nós vamos deixar ele aqui, tá? Pra pegar um ar, como dizem as amigas lá do Zap Zap. Depois a gente embala e tá pronto pra vender, pra usar, né? Quem vende sabão multiplicado é uma boa pedida. Bom, amores, então é isso essa receitinha de hoje. Olha que coisa linda esse aqui, ó. Não ficou com espuma porque eu, ó, ele bem, tá? Bem durinho. Não é um sabão duro, gente, pra tacar na cabeça das pessoas. Não entendo, isso é um sabão multiplicado, tá? Então ele não é aquele duro de você dizer assim, ah, eu vou, né? Não é um sabão de soda. Mas é um sabão multiplicado que você pode usar muito bem, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Não esquece de deixar o joinha de vocês, de comentar, de compartilhar. Tá? Tava agarrado ali, ó. E se fizer, não esquece de mostrar pra vovó que você fez, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente!